Olá meus queridos, você que falece para Dark Souls mais para o mapa do que para o próprio chefe, hoje nós iremos falar aqui das piores áreas, arenas, né, de batalhas contra chefes, porque chefes não é só a dificuldade única do chefe, o seu ambiente, a área que você está ali nas brincadeiras, elas contam também, muitas vezes elas te atrapalham, elas não te ajudam, e hoje nós vamos falar disso aqui justamente, das piores arenas de chefes que você enfrenta no Dark Souls, você xinga mais ali a arena ou coisa que você fez errado em relação ao cenário do que o próprio chefe, o chefe é só um elemento a mais na desgraça, pois é, então antes de começar o vídeo, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, siga a gente aí nas lives também, a gente vai sortear um console no fim do mês e vai ter em breve um sorteio de um Dark Souls também, até para qualquer plataforma, então segue nós aí, acompanha lá, beleza? Puxa um banquinho isso aqui do nosso lado e vem comigo para o vídeo. Eu vou começar logo chutando a porta com talvez uma das piores arenas de chefes de Dark Souls, e eu sei que logo nesse vídeo você pensou nela, Capra Demon, obviamente, né? Esse chefe, ele não é só difícil pela composição total da luta, porque você vai lutar com ele e com dois cachorros, que a gente sabe que cachorros basicamente são até mais fortes que o próprio Gwyn, o Dark Souls, eles são uma desgrama, o Dark Souls tem os piores cachorrinhos dos jogos, se bobear, e você vai enfrentar os cachorrinhos, dois cachorrinhos junto com a Capra Demon, só que como se não bastasse, se isso fosse feito numa área mais expansiva e tal, até daria para você dar uma isolada e tal, só que aqui, mano, o bagulho é um ovo, velho, é um ovo, é aqueles apartamentos de kitnet de 3 mil reais de aluguel em São Paulo, que só tem um negocinho, um ovo, literalmente, sabe? Então é uma lutinha muito tensa, por causa simplesmente do cenário, eu acho que os cachorros atrapalham de fato, tem o Capra Demon lá que vai te dar umas porradas muito braba, óbvio, mas o cenário em geral é o pior, só tem um quadradinho, uma escadinha ali que você pode subir para tentar ficar dando uma rodeada nos cachorros e só. Aí você junta um pouquinho da câmera, Souza ainda, que não tem aquela belíssima câmera, e a estrago está feita, a pior luta de todas, simplesmente mais pelo cenário até do que por causa dos cachorros que acompanham esse chefe, é complicado. Agora vamos para uma arena que ela, talvez com qualquer outro chefe, ela seria uma arena moleza, que é a arena do Midi, porque essa arena você olha assim para você e fala, mano, qual o problema dessa arena? Essa arena não tem nada para você cair, ela não é apertada, ela é expansiva, você pode correr, brincar, ser feliz na alegria de viver. O grande problema é o próprio Midi, porque essa arena, para mim, ela simplesmente torna o chefe muito mais difícil do que ele já é. Por quê? Porque o Midi, né, ele faz como qualquer outro chefe de Dark Souls. Quer dizer, a grande maioria do chefe de Dark Souls, é que às vezes ele tem um ataquezão brabo lá, né, que ele usa e tal, ele voa, ataca fogo lá, fica feliz da vida. E, entretanto, depois desse ataque forte, os chefes, geralmente, eles têm um tempo de descanso, né, eles vão, param e ficam um pouco paradinhos se pensando, o que eu vou fazer agora? Esse é o momento que você vai lá e dá a chapuletada no chefe. O problema do Midi é esse, porque a arena dele é tão grande, que ele fica andando de um lado para o outro. E aí, ele vai para o outro lado, você vai correr atrás dele lá, e no momento que ele está parado, está sem fazer nada. Só que quando você chega nele, já é o momento que ele descansou e já está preparado para destapefar de novo. Está preparado para o próximo ataque. E aí que fica complicado, porque a luta se torna um pouco mais cansativa, porque você fica correndo de um lado para o outro, a arena é muito grande. Eu acho que é a maior arena de boys, assim, de Dark Souls, se for tirar o dragão ancião lá, que você tem que passar por uma fase junto com o dragão. Talvez seja uma das maiores arenas que você vai enfrentar um chefe de Dark Souls aí. Tipo, o Gael tem a arena grande, só que ele não sai muito daquela área ali, ele fica bem em cima de você. A do Midi não, a do Midi é enorme, cara. E ele vai muito, ele aproveita o espaço da arena tranquilo. Então, eu acho que essa área de chefe, essa arena, é uma das piores por causa disso. O dragão consegue muito longe, você fica indo lá longe, se torna uma luta cansativa. Quando você chega nele, ele já está preparado para diferir um monte de ataques, às vezes ele voa de novo. Nossa, a luta realmente é complicada e se torna um pouco mais longa pela defesa do chefe, pelo tamanho da arena. É bem tenso, bem tenso para mim. E temos aqui a arena dela, maravilhosíssima, uma das melhores OSTs, Moonlight Butterfly. Aqui, a ideia é genial, você vai lutar uma pontezinha, uma espécie de pontezinha, com um bicho que vai ficar te snipando a vida inteira. É basicamente isso aqui, é a Boy Fight. E principalmente se você é um cara que não tem um arco e flecha, não tem uma magiazinha. É, essa arena aqui simplesmente vai se tornar o seu pior pesadelo. Sim. Por quê? A Moonlight Butterfly, ela leva o Fly de Butterfly a sério, porque ela fica 90% da luta voando. Então essa luta se resume a você ficar preso numa pontezinha, onde você não tem muito para onde fugir, ficar apenas ali na horizontal, e o chefe vai ficar te metralhando. Aí, quando ele fala, ah, vou dar uma descansada aqui, ele pensa, fala, ah, vou descer, vou descer. Ele vai e desce, aí você pode dar umas tapas nele. Só que isso acontece tão pouco, ele fica tão pouco tempo pousado e volta de novo, que isso aqui é um saco, né? Então, obviamente, que essa luta é mais culpa do chefe por ele ser voador. É, talvez seja. Mas se fosse num cenário maior, mais amplo, eu acredito que seria mais fácil você acertar o chefe, mesmo ele voando. Talvez ele ficasse voando em alturas mais baixas, você conseguiria dar umas chapuletadas nele com golpes de ataque físico. Só que essa arena, ela te prende tanto ali, você fica muito limitado às chances que você tem que esquivar, que você acaba, às vezes, até, antes de pegar na prática, ali, falecendo algumas vezes, até você desistir, comprar um arco e ir lá, falar, ah, não, vou te sniper também, maldito. Pois é, mas essa arena aqui, ela atrapalha demais. Nós temos aqui o Main Eater, de Demon's Souls. Aqui é aquela luta estilo, aqueles filmes de Kung Fu, onde os caras lutam num pedacinho ali de meio fio, naqueles pedacinhos de madeira, né? Os caras ficam se equilibrando e lutando, aquela luta lá, Matrix, bolada, sabe? Porque aqui é o mesmo sentimento que eu tenho. Você tem, basicamente, uma linha reta, né? É como se fosse uma ponte, só que uma ponte sem segurança nenhuma. O engenheiro que construiu isso aqui falou, dane-se o cara que tá aqui. Se ele quiser, ele vai cair. Pois é, imagina um cara que não enxerga indo ali, né? Vai cair. Então o cara falou, ah, vamos criar uma ponte que não tenha barreira. Beleza. Aí foi lá o Miyazaki e falou, vamos colocar dois chefes aqui também. Aí, pronto. É essa alegria de viver do Beníter. Você vai enfrentar dois chefes nessa aqui, com uma ponte um pouco estreita pra uma batalha souls, onde você fica rolando igual um doido. Você vai rolar, você vai cair. Você vai, inclusive, tomar um golpe desse chefe, que é proposital, que ele fica voando fora da arena, que ele dá tipo um ataque ali, uma magia, que te empurra também pra você cair. É tudo feito pra você se ferrar mesmo ali, ó. Tipo, na cara dura, tá nem aí? Você vai se ferrar nessa arena. É pra isso que você tá aqui. Então é uma arena totalmente pensada pra você cair mesmo. Pra você ficar nervoso. Você às vezes ficar com medo, ah, será que eu rolo? Será que eu não rolo? Porque eu não sei meio que, tipo, se eu tô no limite aqui, não dá pra gerar câmera agora. Eu preciso de uma resposta rápida, sabe? E aí, nesse meio aí, você já faleceu. Infelizmente, é uma arena bem complicadinha. E pra finalizarmos, nós temos o nosso querido Dark Souls 2. E nós temos o Old Iron King, que também, né, é uma arena um tanto dificulta. Porque o chefe tá aqui. Você não pode muito ir diretamente a ele. Tem que esperar ele chegar perto. Estilo Mulat Butterfly. Só que aqui, né, diferente da Mulat Butterfly, você pode cair e ir à lava, né? Tipo, é pior ainda. É uma lava que você cai já era. Você falece imediatamente. Aqui ele tem alguns golpes que, simplesmente, você precisa tentar esquivar. Tentar sair do alcance ali. Às vezes tem uns bugs, inclusive, nessa luta. E você vai cair. Ele tá com uns fogos que você tem que esconder. Você tem que correr. E você tenta esquivar. E você esquece que já tá no limite. E você cai na lava. É uma luta, também, que você precisa prestar muita atenção no cenário. E no Dark Souls, você quer prestar atenção no chefe, né? Você tem que prestar atenção em mais uma coisa. Começa a complicar sua mente. E você começa a se estabanar aí, né? Então, basicamente, essa aqui também é uma arena de chefe bem complicada. Porque ela é uma ilhazinha no meio de lava. É bem legal, né? Enfim, guys. Esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de deixar seu like. Se inscrever no canal. Eu agradeço muito a visualização de vocês. Grande beijo, grande abraço. Eu fico por aqui. Um beijo no popô. E fui.